E gente, Luciano, canal Berit de Bike, tô com um microfoninho de lapela agora, o inscrito Allan Kardec, mas não é o Allan Kardec do espiritismo, não é o Allan Kardec jogador de futebol, Allan Kardec inscrito aqui, me passou aqui e espero que melhore o áudio aí que o pessoal tava reclamando, o pessoal não né, algumas pessoas falaram aí que tava ruim o áudio, então espero que melhore. Então gente, esse aqui é o resumo do nono dia, se é que pode chamar de resumo, já deve ter visto aí no título né, que o negócio hoje foi triste, porque eu tive uma chamada só, isso foi antes das seis, não deu nem pra entrar no incentivo. E aí, eu descendo né, pra casa, eu tinha combinado com o Allan que ele ia me passar o microfone no centro, acabou que ele teve as obrigações dele, aí ele encontrou comigo e me passou este microfone próximo ali do Apoio Mineiro na Silviano Brandão com Andradas. E conversando comigo e tal, tivemos boas conversas e tudo mais, foi muito agradável. Assim, com relação ao trabalho no Uber Eats, eu tive só uma chamada. Então, pode-se dizer que foi um dia perdido, mas não foi de tudo perdido fora dela. Então, eu tô começando a entender que sábado é ruim. Porque assim gente, vamos entender uma coisa, se você não é de Minas Gerais, se você tá assistindo esse vídeo, eu já vi que tem até um Tiago Mendes de Portugal. Tiago Mendes de Portugal, espero que esteja gostando dos vídeos aqui do meu canal. Então assim, e assistindo os vídeos do meu canal comendo bacalhau, eu... A Sarah gostou. Eu percebo que assim, em Minas Gerais não tem mar, mas tem bar. E o pessoal no sábado gosta de sair e tal, e talvez isso que impacte um pouco de não ter pedidos. Porque nos outros dias até que dá pra ficar tranquilo. E acabou que isso fez toda a diferença. E uma coisa que eu vou avisar a vocês, porque assim, talvez você fique empolgado. queira entrar na plataforma por causa de assistir os vídeos aqui do canal. Que por sinal gente, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Tem sido muito gratificante pra mim, tá? Já vi que tem mais de dois mil inscritos, vou ter que fazer um novo especial. Se vocês entrarem na plataforma e perceberem que não tá tendo muita viagem, eu vou pedir a vocês que tenham paciência, porque talvez pode chegar a dia que você realmente não pega muita coisa. Até porque tá começando agora, muita gente não conhece. E aí, às vezes, isso pode impactar, entenderam? Então, sobretudo as pessoas mais jovens, um pouco mais ansiosas, tenham um pouco mais de calma, tá? Que com tudo, um pouco de tempo, se ajeita e não reclamem. Tenham paciência e vocês podem ter certeza que tudo a seu tempo dará certo. Tá ok? Mas antes, gente, de eu terminar aqui o vídeo, eu vou ter que ir pro momento do salve, né? Porque, pessoal aí, vocês eu vou falar, vocês são 10. Vocês já, quando eu não mando o salve, vocês já cobram, já falam por que que não mandou o salve e tudo mais. Então, vamos ter aqui o momento do salve. Se caso eu esquecer de alguém, gente, eu peço a vocês que me desculpem, tá? É porque, talvez eu não tenha visto, ou então, o querido computador aqui atrapalhou. Só que aí, existe um mágico, o CTRL F, que aí eu posso clicar no salve. E tem aqui, alguns já, vai demorar um pouquinho, mas eu vou mandar de todo mundo. E nesse meio tempo, assim, voltando a falar com vocês com relação a, às vezes, não ter muito chamado, tenham paciência mesmo, sabe? Porque é uma coisa que, por mais que tenhamos esforço, tenham dedicação, tem aí a vontade de vocês fazerem um bom trabalho, tem hora que a coisa não vai. Porque depende de alguns fatores. Então, vou pedir a vocês que tenham calma, se for o caso, tá? E eu vou fazer o... Aí, eu tava fazendo o vídeo aqui, gente, e acabou que eu esbarrei no botão e fechei o telefone. Eu tava falando assim, tenham paciência mesmo, sabe? Não fiquem ansiosos, não. Porque, infelizmente, é uma coisa que não depende de nós. E pode acontecer de ter muita gente logada e tudo mais. Então, é um momento de ter muita calma, muita tranquilidade. Vai ter dias que a gente realmente não vai tirar muita coisa, mas vai de cada um. E, assim, pensa que vocês podem ter feito o exercício, né? E, com isso, vocês ficarem em forma, que eu acho que é importante. Bom, então, vamos lá, né? Momento do salve. Nossa Senhora. 25 salves, vamos lá. Tem salve pra dar e vender aqui. Ó, eu vou mandar um salve pro Bruno Freitas, tá? Que bom que você acompanha. Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Vou mandar um salve pro Oxaminha. Oxaminha, sei lá. Oxaminha. Salve, viu? Obrigado aí por tudo. Pediu outro salve, manda um salve. Tá mandado, né? Tem aqui esse Vascaíno aqui. Ó, não foi no Vascaíno, não, gente? Manda um salve pra essas pessoas. Não fale mais nominalmente haters. Ah, beleza. É, Francisco Fábio Fernandes. O famoso FFF. O famoso FFF. Roger. Roger JS. É porque assim, tem hora que eu tô olhando pro Flecha aqui, eu fico meio cego, viu? Quem já fez exame de direção aí sabe o que eu tô falando. É o Roger. Tá mandado o salve. Vou mandar o salve aqui também pro Carlos Santana. Pedindo por favor. Eu que peço por favor pra que você continue assistindo os vídeos, hein, Carlos? Vou mandar aqui também pro Natan. Tá mandado o salve. Pelo vlog da entrega Fiorino. Tá mandado. O Gabriel PV, que tinha pedido aí, eu não mandei. Gabriel, desculpa, tá? Mas tá mandado. Nivaldo César. Tá mandado o salve. O Tom Nog. Tom Nog. É Tom Nog. Salve, tá? É... Elvis Dias. Ah, Elvis Presley. Rodolfo Dias. Rafael Souza. JP Channel. JP Channel, de novo. Que eu não tinha mandado, eu tô mandando dois, tá? Que esse é o do vídeo anterior. É... Edmar Silva. Márcio Santos. Daniel Andrade Ramos. Fábio Dantas. Mandou o salve. Então eu te mando outro salve. Beleza? Ó, tá até com a patroa na foto, hein. Ah, isso aí, cara. Fidelidade, hein. Fidelidade é tudo. Um peito e uma bunda bonito que se vê na rua. Um dia vai cair, a celulite vai aparecer e o amor verdadeiro aparece poucas vezes na vida. Gostei, cara. Isso aí. Parabéns. Tenho orgulho de estar com a pessoa que está com você aí, nos bons e nos maus momentos. É... Leonardo Vieira. Um salve pra você, tá? E por último, mas não menos importante, o Fábio Fernandes. Se eu tiver esquecido aí de alguém, gente, vocês me desculpem, tá? Mas... É porque eu joguei aqui o Ctrl F sagrado aqui. Ele foi filtrando os salves. Estão mandando os salves aí pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todo mundo, por estarem se inscrevendo aí no canal. É... Se caso o Beritz não render a vocês muita coisa, eu já expliquei porque. Espero que vocês entendam. E eu vou tentar trazer um conteúdo diferenciado, falar de coisas relacionadas à saúde também, ao andar de bicicleta, que é algo que eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa que todo mundo devia fazer, porque diminuiria tanta coisa ruim que tem no planeta, inclusive a poluição, e aumentaria a saúde e a qualidade de vida das pessoas, tá? Mas assim, vamos que vamos, é... E eu vou tentar sempre fazer o melhor, tá? Os vídeos, às vezes, ficam um pouquinho compridos, mas espero que vocês entendam, tá ok? E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Vou focar aqui na tela do computador. Quando eu estava vendo os salves. E... fui!